E aí pessoal, tudo bom com vocês, Leozinara? Novamente, pra mais outra coisa tosca, vocês estão ligados? Ah, mano, os filmes do Gamera, mano, os caras fizeram filme pra caralho do Gamera, mano, é infinito, é infinito essa porra, é infinito, não acaba, só não acaba, bora, 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 não quero enrolar não, bora pro vídeo. Gamera Superman. No começo dos anos 70, a Die A, estúdio que produziu os filmes da Gamera, estava passando por uma crise financeira catastrófica, e caso o estúdio não conseguisse recuperar algum dinheiro rapidamente, isso poderia significar o fim da companhia. Dentro desse contexto, alguns filmes de Gamera foram propostos. O primeiro, Gamera contra o Monstro de Duas Cabeças Wyvern e Gamera contra Gara Sharp. Eu não vou ter outra oportunidade... Isso é seco, ele vai falar dos dois, né? Gamera Super... acho que ele vai falar dos dois. ...de falar sobre esses dois filmes, então, lá vai. Gamera contra o Monstro de Duas Cabeças Wyvern contaria a história de Gamera enfrentando uma espécie de dragão-serpente flamejante de duas cabeças, que claramente teve inspiração em um outro monstro gigante de um estúdio rival. Pois é, né? Se é que você me entende. Kingdora. Por mais que eu saiba que isso é uma cópia descarada do Kingdora, eu queria ter visto esse filme só pra saber o que ia sair dele. Um animatrônico do bicho chegou... Ah, porque nunca fizeram não, né? Ficou só... Ah, entendi, ficou só no papel. Ficou só no papel. Por quê, mano? ...vou a ser feito, mas lembra do incêndio que eu comentei no último vídeo? Pois é, essa foi uma das roupas destruídas. Em Gamera contra a Gamera Sharp, a nossa tartaruga voadora confrontaria uma cobra gigante chamada Gamera Sharp. Durante a batalha, Gamera Sharp enfiaria sua língua na garganta de Gamera e absorveria sua energia, deixando Gamera completamente paralisado que nem Gamera vs Jiger. Com a recém-adquirida energia, Gamera Sharp cresce, fica mais poderoso e começa a destruir o Japão de vez. E o exército? É, vocês já sabem. Eventualmente, o tempo passaria e depois de algum plot maluco onde os humanos conseguem reviver Gamera, a tartaruga gigante volta pro combate e durante o segundo round, Garo Sharp come alguns explosivos e em seguida consome o vomitão flamejante de Gamera, o que resulta numa explosão que decapita o bicho. Caralho! Algo que sinceramente me lembrou bastante como o Varen foi derrotado. Mas e aí? Acabou a história? Pra eu ter feito essa pergunta, claro que não, né? Depois de derrotado, dois filhotes de Garo Sharp emergem do cadáver, algo que lembra as larvas Mofras no final de Godzilla vs... Mano, acontece umas paradas nada a ver, né mano? A pessoa dá luz depois de morta. E só nasceu porque morreu. Mofra. O exército tenta matar os pequenos monstros, porém Gamera intervém pousando perto dos bebês monstros, os resgatando e os levando para uma ilha isolada, onde eles não vão poder mais causar mal pra humanidade. Que da hora, mano! Lembra as larvas Mofra mesmo. Até crescerem. Em algum momento nesse filme, outro monstro apareceria pra confrontar Gamera. E o seu nome... Cara... Aí os caras se superaram. Eu vivo... Mano, olha... Mano, mano... Mano, olha isso, velho! ...reclamando de nome complicado de monstro gigante, mas esse aqui leva o prêmio. Maru, Kobu, cara que pariu! Por que o nome não foi Bolinha? Bolinha? Nome fácil, todo mundo fala. Novamente, eu sei que ia ser um filme trechão, super tosco, mas eu queria que ele tivesse sido feito. Ia ser a primeira vez que Gamera ia confrontar dois monstros em um filme. Mas depois do fracasso de Gamera vs. Ziggurat, a Daiei não podia se arriscar em fazer outro filme que não fosse dar um retorno garantido de dinheiro. Ah, mano, mas também... Então os anos 70 passaram e, surpreendentemente, a Daiei conseguiu se recuperar sem precisar produzir outro filme de Gamera. É... Mas aí outra crise financeira surgiu e o estúdio mais uma vez precisava produzir urgentemente algum filme pra recuperar algum dinheiro. Só que o desespero dessa vez era muito sério, porque a Daiei, em vez de produzir um dos dois filmes que haviam sido propostos antes, decidiu fazer Gamera Super Monstro. Ou Super Monstro Gamera, sei lá. É um filme que me faz pensar às vezes. Sério que algumas pessoas dizem que Gamera vs. Ziggurat é o pior filme da franquia? Caralho! Esse é um dos piores filmes de monstros gigantes que eu já vi na minha vida. Tem como, mano? Um filme que tem muita coragem e cara de pau de economizar em literalmente tudo. O roteirista recebeu 5 reais pra escrever o roteiro, os caras copiaram Star Wars na cara dura, e, sem sacanagem, essa é a maior coletânea de imagens de arquivo de Gamera que eu já vi. Tem imagem de arquivo dentro da imagem de arquivo. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada nesse filme e ver se ele de fato é tão catastrófico assim. Ah, espaço. A fronteira final. Antes que eu comece a referenciar a jornada nas estrelas, saiba que o filme, na real, começa a mostrar artes conceituais de Star Wars. Especificamente, de um Star Destroyer. E quando eu disse que os caras estavam copiando Star Wars na cara de pau, vocês acharam que eu tava brincando, né? Essa é uma nave espacial pirata chamada Zanon. Na real, nunca ficou claro pra mim se é a nave que se chama Zanon, ou se é o alienígena malvado que tá dentro dela, ou se é o planeta natal dele. Mas, se em Gamera vs. Ziggra, o alien e o planeta têm o mesmo nome, então por que aqui eu não posso chamar a nave, o alienígena e o planeta de Zanon? Não é como se fosse fazer muita diferença. Aí tu pensa, hum, então esse filme vai ser um Gamera vs. Star Wars? Isso vai ser interessante. E, de fato, seria. Seria trash, mas minimamente interessante. Cara, eles são tipo uns super-mãs, mano. Eles voam ali de cuequinha e batem, 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 capa. Caralho. Eu ia gostar de ver isso. Mas, não. Em vez de Gamera, super-mulheres que protegem a Terra Caralho, aí sim, mas é tava. Mas é tava. Colocam suas roupas de super-herói e se juntam pra salvar o planeta. Oxe, salvar? O único problema é que, de acordo com elas, elas não possuem nenhuma arma pra confrontar a Zanon. Vocês são super-heroínas! Usam essas roupas ridículas! Sério que vocês não têm uma visão laser? Em vez do Star Destroyer só mandar um laserzão na Terra tipo Estrela da Morte, uma vilã malvada é enviada pra fazer esse trabalho. E antes que você comece a se questionar por quê, se liga na transformação dela pra se disfarçar no meio da multidão. Caralho! Gravaram essa cena final de tarde. Aí, quando a atriz terminou de trocar a roupa, escureceu. Não é isso que eu fiquei pensando aqui. Não é isso que eu fiquei pensando nessa porra. Aí, os caras, foda-se, tem o resto dessa merda de filme pra fazer. Não é como se essa cena fosse fazer diferença. Tá. Tem um Star Destroyer vindo pra Terra e uma vilã genérica ameaçando a vida no planeta. Como seguimos com a história? Apresentando o pirralho chato do filme. Sim. Ah, mas todo dia é isso, mano. Descobrimos que uma das super mulheres vende tartarugas. Ela decide dar uma de presente pro pirralho, porém o pirralho prefere a outra tartaruga, porque essa outra tartaruga consegue se comunicar com ele. Ambos possuem uma conexão. E se sua inteligência te serve bem, é, essa tartaruga é Gamera. Ah, é verdade. Eles começaram a refazer de novo, né? Ou pelo menos conta a história da Gamera, que no primeiro a gente viu a história da Gamera, eu nem lembro, eu também nem lembro mais, faz tanto tempo. Mas tem algo muito confuso nesse filme em relação a isso. O pirralho leva Gamera pra casa, porém, ao chegar lá, vemos revistas com imagens de Gamera. Oxi! Então, pera, Gamera é ficcional nesse filme? É. Ah, não. Porque logo em seguida, imagens de arquivos de Gauss começam a atacar a cidade, e o pirralho liberta a tartaruginha no mar, e ela vira a gigante tartaruga Gamera. Uma pena não ter tido nenhuma cena tosca de metamorfose. Então, afinal de contas, Gamera nesse filme é real ou ficcional? Por via das dúvidas, o garoto é esquizofrênico, e Gamera é fruto da imaginação fértil dele. Seguindo, como eu havia dito, Gauss tá destruindo tudo, e Gamera tá indo lá deter o monstrão. Mas espera, e as super mulheres com roupas cafonas? Que desempenho, hein? A mulher fazendo pose, dando raulence na cara dela. Gamera tá indo lá deter o monstrão. Mas espera, e as super mulheres com roupas cafonas? Que desempenho, hein? Tá, deixa eu explicar qual é das imagens de arquivo. Como eu disse, Zanon quer conquistar a Terra, e em vez de fazer isso usando essa nave espacial armada com lasers, ele usa os monstros de outros filmes, e a Daiei, querendo economizar na produção, apenas reciclou as cenas de outros filmes. Então, por mais que esse filme tenha todos os monstros, vilões de Gamera que apareceram até agora, todas essas imagens já foram vistas antes. E as novas imagens de Gamera, é, são extremamente mal feitas. Ao menos temos as novas cenas das super mulheres usando seus poderes pra sair de um engarrafamento. Só isso! Se tu usou um tecladinho dentro do carro pra transportar ele pra outro lugar, por que você botou a roupa de super cafona? Ah, sim, porque Zanon destrói o carro usando o laser da nave. De novo, por que ele não destrói a Terra usando esse troço? E depois desse show de efeitos especiais, a super mulher se transforma em mulher regular novamente. Zanon liberta mais monstros pra atacar o planeta, porém espera. Se liga no garoto tocando o piano. Nem a atriz que tava gravando esse filme tava suportando essa tortura. Tem um momento muito esquisito do filme que o pirralho vai dormir e do nada, ele sonha com Gamera interagindo com as cenas de um anime. Parece que a galera que fez esse filme ficou sem ideia de que material usar, então simplesmente falou. É, anime. Acho que vai funcionar. Depois de Gamera derrotar várias imagens de arquivo, Zanon decide usar sua arma secreta, um dispositivo capaz de controlar Gamera. Tá de sacanagem que tu tinha essa parada desde sempre e não usou. Por que você não controlou Gamera desde o início e aí libertou os monstros no planeta? Ah é, o filme não tem orçamento pra seis cenas. Mas os caras tiveram o orçamento e a cara de pau pra fazer isso aqui. Olha a audácia. Caralho. Mano, aí os caras querem desmerecer o Godzilla, mano, ainda. Olha... Chega a dar raiva no coração. Finalmente, uma das super mulheres faz algo nesse filme e parte pra desativar o dispositivo controlador de Gamera enquanto toma tiros da nave Zanon. Mais uma vez, grandes efeitos especiais. Meu Deus, mano. Gamera voltou ao normal e a super mulher pousa e se prepara para o duelo final contra a vilã genérica que Zanon enviou pra ajudar na missão de conquista da Terra. A luta é... Ok, eu acho. O único problema é... Por que as duas não estão usando suas roupas cafonas? Essa é a hora de usar elas. Tá bom, já deu pra mim. Como é que essa luta acaba? Que topo foi esse? Realmente, o que mais eu poderia esperar? A vilã... Mano, ela se deu... Ela se deu um tiro na perna. Ela se deu um tiro na perna. Pra mim, como é que essa luta acaba? Realmente, o que mais eu poderia esperar? A vilã fica tão decepcionada com si mesma que ela tenta se matar. Ah, mas espera. Você não pode fazer isso ainda. Tem que rolar todo o seu arco de redenção e aquele momento que você se sacrifica pra salvar o mundo da nave Zanon. Ou qualquer coisa assim. Eu não faço ideia no que o sacrifício dela ajuda, mas... É, funciona. Gamera, então, começa a voar em direção à nave Zanon. E finalmente vamos ter a tão esperada batalha entre Gamera e esse Star Destroyer? É, não. Na real, o que acontece é meio chocante. Literalmente, Gamera se joga em Zanon e destrói a nave. Mas também se matando no processo. É isso? É... Acabou o filme? Ah, não! É isso? É meia hora de suspense pra essa explosão merda. O filme termina com as super mulheres voando com um pirralho chato e... É isso. Ou fim, nada fez sentido. Mas também não é como se os criadores do filme se importassem. Assim, se você quiser assistir os filmes de Gamera e só tiver tempo pra um, esse é um bom filme pra você ver as melhores cenas de Gamera contra os clássicos monstros. Porém, a história num geral, se é que tem isso, é bem ruim. E não faz o menor sentido. Mas só de curtição eu vou consertar esse filme pra vocês. Começamos com a nave Zanon vindo pra Terra. Porém, em vez de invadir a Terra com todos os outros monstros de Gamera, Zanon envia Weaver, Gattasharp e o Marukobu Carapá, também conhecido como Bolinha. E Gamera, como de costume, parte pra porrada pra proteger a Terra. É, vamos aproveitar esses bichos novos em vez de reciclar os antigos. Enquanto isso, na órbita do planeta, a nave carrega seu mega laserzão pra destruir a Terra pra... pra... sei lá, coletar os minerais que saírem voando do planeta? Algum plano de vilão malvado aí? Então começa uma corrida contra o tempo pra destruir a nave Zanon antes que ela destrua a Terra. E é aí onde entram as super mulheres. Temos todo o subplot delas indo até o interior da nave, lutando contra versões paraguaias dos Stormtroopers. Elas conseguem desativar o campo de força e o super laser e Gamera avança pra lutar contra o Star Destroyer. Mas, mesmo com o campo de força desativado, a nave tem uma fuselagem muito rígida, obrigando Gamera a se sacrificar pra destruí-la, que nem aquela cena de retorno de Jedi. Senhor, perdemos os escudos defletores. Aumentem já o poder de fogo. Tarde demais. Essa minha ideia ainda seria trash? Com certeza. Mas, com certeza, ia ser um trash melhor do que isso aí que acabamos de ver. Como eu falei no começo do vídeo, esse filme é astronomicamente ruim e foi um completo fracasso de bilheteria. O que será? E assim, a franquia de Gamera ficou adormecida por 15 anos, até que a Daiei decidiu produzir uma nova trilogia. Aí você pensa, depois de um dos piores filmes de monstros gigantes da história, qual a palhaçada da vez que vai vir agora? Então, não é bem assim, não. A trilogia Hensei de Gamera é o extremo oposto dessa trecheira que foi a série Showa de Gamera. Na real, eu me atrevo a dizer que esses são um dos melhores filmes de monstros gigantes japonês que eu já vi. Vamos esperar, hein? Bora esperar. Em alguns momentos, esses filmes ultrapassam até mesmo os filmes de Godzilla da era Hensei. E aí, você quer saber mais sobre essa nova trilogia? Então, fique ligado para o próximo Desmaratonando, que será sobre Gamera, guardião do universo. Eu achei que esse ia ser o outro. A Mulher Maravilha. Epa! Peraí, ué! Se você for se meter com ele, vai se meter comigo também. Eu sou o protetor desse cara! Qual é? Protetor? Tu otário, isso é que tu é! Ah, é? A Durkheim! Tá porra! A Durkheim! A Durkheim! Curtiu esse vídeo? Ah, mano, esse arma, meu Deus! Bom, aí eu estou voltando. Eu achei que esse aqui ia ser o último Desmaratonando do Gamera, tá ligado? Mas pelo visto ainda vai ter mais três. Então, vamos aguardar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do react. Nos comentários me recomendem vídeo. Vocês querem que eu reaja? Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Vamos bater os 30 mil inscritos. E é isso. Tamo junto. Valeu, falou, fui!